Havia a inflação inicial de casos já no final de janeiro de 2020 no Brasil, com o caso importado, obviamente. Até então, o primeiro caso de um novo coronavírus positivo tinha sido anunciado em 26 de fevereiro, num homem de 61 anos, de São Paulo, que esteve na Itália. Felizmente, ele se curou da doença. Na época dessa confirmação, já havia aqui no Brasil outros 20 casos em investigação, Renata. Fernando, nessa entrevista coletiva de hoje, o próprio ministro da Saúde voltou a falar daquele cadastro de médicos para atuar no enfrentamento da pandemia. Sim, Renata, esse cadastro foi anunciado há alguns dias, mas a portaria regularizando saiu hoje no Diário de Céu da União. A ideia é ter uma relação de médicos e outros profissionais da saúde, como enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos, para reforçar o atendimento em algum estado que esteja precisando de mais pessoal. O ministro esclareceu que, em princípio, espera contar com profissionais que estejam dispostos a ir para outros estados, sem necessidade de uma convocação obrigatória. Nós abrimos um cadastro de profissionais para que, se necessitarem, se eles têm disponibilidade de falar olha, eu sou aqui de Mato Grosso, sou médico, sou intensivista e tenho disponibilidade de sair daqui a qualquer hora para atender em Santa Catarina, para atender o Rio. Nós estamos começando a construir com aqueles que têm disponibilidade, com aqueles que querem enfrentar... O Cláudio, é a inscrição que o Carminha fez, irmão? É, e... Não, é que ela é... Não, é que ela é mais médicos no Brasil. Nós não vamos ter uma epidemia ao mesmo tempo em todo o território nacional. Então, a gente pode precisar levar médicos e enfermeiros de um estado para outro. É, mas o ministro Luiz Henrique Mandetta disse que, se houver necessidade de uma convocação dos profissionais da saúde, o governo poderá convocar, sim, mas que, por enquanto, isso não é necessário. Renata? Muito obrigada, Fernando. Em entrevista ao ministro da noite, a Rádio... A Rádio...